Muito bem, traçamos aqui o nível de dificuldade para o máximo que esse jogo tem a oferecer e muito bem, bora aqui enfrentar mais um desafio e mais uma luta, vambora! Então muito bem, vamos começar esse novo desafio aqui, que é aqui contra esse Versus Bison 2 aqui, que todo bom jogo de Street Fighter tem que ter um chefe extra, podemos dizer assim. E neste jogo você pode enfrentá-lo quantas vezes você quiser, porque ele tem esse modo aqui, quando você faz algumas coisinhas básicas no jogo, podemos dizer assim, chefe bem complicado, ele tem barra de especial infinita, tenta ficar atacando coisa em você direto e ainda mais vai ser só um round só e eu acho que tem tempo limite também para enfrentá-lo. Então vamos começar aqui com o nosso bom e velho Kane, e eu vou tentar dar um nocaute nele, beleza, não vou considerar vitória por limite de tempo não, para as coisas ficarem mais interessantes, para o vídeo ficar interessante, vitória por tempo limite não é a mesma coisa quando você dá um nocaute no cara, mas eu acho que eu deixei o tempo infinito agora, não é? Acho que eu deixei o tempo infinito, então vai ser exatamente isso que eu quero, o tempo infinito. Deixe-me brigar aqui, à vontade. Eita ferro! É, já levei aqui a primeira, levei uma surra, mas tanto faz, é um chefe complicado que você tem que mesclar bem quando atacar e quando defender, e para gente que é defensiva como eu, pode ser um chefe bem dificilzinho. A gente que adora ficar defensiva como eu, né? Porque tem golpe que pode dar guard break, né? E nisso aí já é, ele te endenda combo e tal, o que mais o que, o que mais esse cara faz aqui. Mas muito bem, agora que eu tiro o limite de tempo, vai ser só para o vitória por nocaute, exatamente do jeito que eu quero, que vai dar o sentido de tudo, até eu esquentar aqui. Dessa vez não, querido? Ah, dessa vez sim, né? Tá, tá, beleza. Eu tenho que ser mais agressivo se eu quiser fazer qualquer coisa acontecer. É, eu vou ser mais agressivo agora, meu querido. Tá de brincadeira. Nem queria ter feito aquilo. E aí, lá, beleza. Eita. Começou fazendo isso, né? Que tal essa, hein? Ah, dessa vez não deu certo. Tá, eu tô sentindo que se eu for um pouco mais agressivo, eu consigo acertá-lo. Tá, tentei, mas não deu certo. Ele tá fazendo a defensiva. E aí vem mais uma. Isso, pula, idiota. Isso. Ah, isso dá certo. É bom saber. Levei. Isso, vem cá, idiota. Isso. Pula na minha direção. Não, assim não. Toma. E levei mais uma de novo. A palhação é que é isso. Mandei um Hadouken lá. Todo inocente. Ele manda um especial máximo na minha cara. Duas vezes. Pra finalizar o serviço ainda. Ah, ele tá ficando esperto, cara. Será que a inteligência artificial desse jogo tá lendo as minhas jogadas? Toma essa guia. Já aprendi que... Ah, agora o meu Hadouken pegou, né? Porque antes não tava pegando, não. Ah, ele foi mais... Jogou mais rápido agora que ele viu que eu tô... Eu tô atacando quando ele tá fazendo isso. Ah, ele tá indo mais rápido agora, safado. Agora que eu fiquei no chão, eu fui obrigado a defender. É, já era mesmo. É, querido. Deu mole. Tá. Ele falou pra mim, tá... Nem morri ainda. Mas vou morrer. Pronto, morri. Isso, garotinho. É... Tá. Tá, me desesperei, droga. Errou. Nossa, tá bom. Ah, toma essa aí agora. Como eu tava querendo fazer isso há muito tempo. Ei, Laiá. Agora eu fui de besta. Ei. Estraguei uma boa agora. Longe demais de novo. E ele tá usando... Ah, deixa pra lá. Ele ia terminar a frase, mas deixa pra lá. Isso. Toma. 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 Descobri um macete. Ah, não. Não, 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 não. Isso. Já começa apanhando. Sacrebre, hein. Manda o Hadouk todo inocente. E é isso que ele faz comigo. E aí, cheguei no limite aqui da tela. E aí, olha o que ele pode fazer. Ai, ai, ai. Desde quando eu poderia fazer um negócio desse. É, combinão especial desse aí. Super com o máximo. Nunquinha. Tá. De mais ou menos o menor. O que eu fiz? Você tem que mandar no Shopping logo. É. Ai, ai. Ah, ah. Droga. Como eu errei isso? Porcaria. Agora eu não vou errar não. De novo. Ah, droga. Tá colando um tempo muito mal. Morri. Ah, beleza. Hora de tentar coisa diferente. Vamos lá, meu filho. Tá contigo agora. Ai, ai, ai. Eu estou calculando muito mal o tempo desse negócio aqui. Nossa. Até peca que eu te estou levando agora. Ah. Tá, legal. Isso não vai dar certo. Vamos tentar outra coisa. Vamos lá, garuda. Ah. Ai, ai. Ah, droga. É. Esperou fazer o que eu tinha que fazer e finalizou o serviço. Tá certo. Ah, droga. Ah. É. Eu sabia que ia rolar isso. É. Toma. Não. Porcaria. Droga. É. Tá. Não. Não. É. Já era. Tá de sacanagem. Tá. Beleza. Tá. Fala sério. Cara. Tenho o dom de estragar tudo. Ah. Tá. Acho que uma mudança vale a pena. Tá. Então, muito bem. Vamos usar o inibeto surpresa. O inesperado. Essas palavras vão soar mais bonitas quando eu conseguir derrotar ele. Pode ter certeza. Ah. Não, isso não. É. 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 Nada a ver isso aqui. Ei, lá. Ah. Ele vem cheio essa aqui. Essa aqui foi para esquecer. Tá. Pelo menos eu não tomei. O que que eu fui fazer? O que que eu fui inventar moda? Ai, ai, ai. Ah. O que que eu faço agora? Vai você mesmo, minha filha. Vai você mesmo, minha filha. Bela maneira de começar. Vamos esquentar aqui, minha filha. Vamos esquentar aqui, minha filha. Tá, mas foi engraçado. Ele ficou nervoso. Tá. Mas aí pode ter uma coisa interessantíssima. Ah, quando eu conseguir soltar esse especial, você já era. Quando eu acertar em você, já era. Vai, vai ser com você mesmo, minha filha. Vai ser com você mesmo. Droga. Ah, não. Acertei. Não, não se precipita. Está vindo bem. Isso. Ah. Mas você joga. Não, não se precipita. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quero quebrar você. Sim, eu não. Não, não. Perdi minha chance de medalha especial na cara dele. Toma desgraçado, você vai morrer agora, vai morrer girando o seu filho da mãe, haha, eu sabia que ela era escolhida. Ah, não, merece esse replay aí, ele morreu girando tontinho, haha, meu Deus do céu, isso aí finalmente foi, e com honra e com dignidade da que me faltou, que foi mais de 50 pra acabar com esse bicho, mas foi, muito bem gente, nos vemos nos próximos vídeos e até breve, ai, ai. Tchau. Tchau.